O atacante Kiesa voltará a campo neste sábado, 27, contra o Curitiba. Jogador tem lesão cicatrizada e estará apto fisicamente até a partida. O atacante Rubro Negro já faz trabalhos físicos no Barradão e vai passar por reavaliação do Departamento Médico do Vitória antes de ser liberado para atuar pelo Brasileirão. Ele também já fez trabalhos táticos e treinos de finalização sob o comando de Pet, mas não estava apto o suficiente para jogar contra o Corinthians, neste domingo, 21. O lateral-direiro Patrick também tem seu retorno garantido na partida contra o Curitiba. O lateral-direito sofreu uma lesão de grau 1 na coxa. O jogador já iniciou o tratamento, mas não teve condições de enfrentar o timão. Grande notícia, isso certamente irá ajudar a recompor o nosso time titular. Espero entretanto que ambos os jogadores estejam 100% prontos para enfrentar o Curitiba, para que depois não me venha com aquela conversa de que eles estavam voltando de uma contusão para poder justificar futuro erros em campo. Aplausos 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 Aplausos